Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Arsenal e Bahia. O Arsenal é o time que, cara, pelo que eu tô vendo, obviamente, impressões, é um time que vai movimentar muito o mercado em muitas frentes, em janeiro e até pensando já em junho de 2023, como é o caso aqui do Milinkovic e Savic. Perdi o tempo de raciocínio, que beleza. E falar do Bahia, a situação do goleiro do Bahia, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna um membro, belezinha? Muito importante se tornar um membro pra fortalecer o canal. Muitas novidades, eu sempre prometo novidades e nunca faço, gente. Minha vida é corrida, mas vai dar certo. Vamos lá. Arsenal está mantendo os contatos recentes. Contatos recentes em torno de Seguei, Milinkovic e Savic. Antes de falar de Seguei, Milinkovic e Savic, é bom deixar algumas coisas claras do Arsenal. Prioridade, Mudrik. É o que se fala na boca fina. É o Mudrik e a prioridade. O Arsenal está em contato com os empresários. Evan Mdika. Zagueiro francês que está no Frankfurt. Canhoto, muito bom zagueiro. Vem de um ano e meio. Muito bom. Talvez se a seleção da França não fosse tão talentosa com o Pamecano, Varane, Conatê. Quem é o outro reserva que está lá? Esqueci. Provavelmente ele seria um dos convocados, o Indy Cap. Está jogando muito bem. E o contrato dele acaba meio do próximo ano. Dizem que o Arsenal é um dos times que fez proposta por ele. João Félix. Já já vamos falar de João Félix. E também a situação do primeiro volante. Enfim, o Arsenal é um time que vai trabalhar em muitas frentes. Você vê, quando você vê o nome do Arsenal especulado no Indy Cap, já de olho em Free Agents. O Arsenal a gente sabe que é um time que tem dinheiro. Mas eles têm que saber aonde mirar esse dinheiro. O Arsenal é um time que faz poucas vendas. E tem que fazer mais vendas relevantes. Justamente por causa do fair play da Premier League. Então o Arsenal é um time que tem a grana. Só que ele tem que saber aonde mirar essa grana. E obviamente o Arsenal já chegou no ponto do elenco. Que é você fortalecer para dar profundidade. E você ficar de olinque em oportunidades de mercado. E no caso do Milinkovic Savic é mais ou menos isso. Vou explicar o porquê. Why, né? Vamos lá. Aqui falo do Mate Muret, tem um cara que eu confio muito, muito bom da relevo. Fala, ó. O Arsenal pergunta, pergunta, por Milinkovic Savic. O pessoal de Londres perguntou sobre a situação do meio campista. Lelalazio, Lelalazio, Lelalazio. Arsenal, que eres? Que eres a Milinkovic Savic. Nas últimas semanas, o clube inglês fez movimentações importantes pelo meio campista Sérvio. Olha que isso é importante. Cuia, cuia, cujo contrato acaba com o Lelalazio em junho de 2024. O pessoal do Arteta prepara o terreno para uma possible, possible, possible oferta para junho. Por que junho e não janeiro BC Futebol? Cara, ó. O presidente italiano, o Claudio Lotito, ele já deu várias entrevistas. Milinkovic Savic é 100 milhões de euros e papapá papapá papapá. O Fabrício Romano fala que sempre o preço do Savic é 70, 75 milhões de euros. Que uma proposta mais ou menos nesse nível aí, chegar, eles venderiam. Por que acaba em 2024? Por que preparar o terreno para junho? Porque quando chegar em junho, ele não sair da Lázio, ele vai ser um cara de 28 anos ou ele já tem 28? Quem sabe faz ao vivo, 27 anos e faz aniversário em fevereiro. Ou seja, vai chegar um cara com 28 anos, faltando apenas um ano de contrato. Aí o que a matéria fala, se ele chegar no verão, esse preço poderia barrar significamente. Poderia baixar significamente, baixar muito, sobre os 40 a 50 milhões. Eu acho que nem isso tudo, entendeu? Eu acho que 40, 45, um aninho de contrato, Milinkovic Savic, seria uma boa. Agora, vocês me conhecem, encaixem. Aí falam também que o Chelsea e a Juventus, a la cola. Obviamente, um cara como esse, se aproximando final de contrato, chama a atenção. E esse rumor da Juventus já não é novo. A admiração que a Juventus tem por ele, já não é de hoje. Desde a antiga diretoria que pegou o beco, gostam muito do Milinkovic Savic. É um cara já aprovado em Série A, né? Só que sempre foi caro para os cofres da Juventus e os cofres já meio maltratados, né? Enfim, questão de encaixe. Cara, não tenho que falar da qualidade do jogador. Mas BC, jogador boente, encaixa. Beleza, até concordo em partes com isso. Para mim, se fizer o ranking dos jogadores mais subestimados, mais desvalorizados, que os olhos não veem do futebol mundial, é o Milinkovic Savic o top 1 fácil. Ele joga muita bola. O problema sempre foi é a idade, x valor. Hoje em dia, os clubes pagam esses montantes de dinheiro para os jogadores jovens. Não um cara com 27, meio do próximo ano, 28 anos. É pegado. Principalmente um Arsenal, que é um time que investe muito em jovens. Agora, se um cara desses fica disponível por 40 milhões de euros, para o Arsenal é uma boa. Só que você vai enfrentar a concorrência também, amigo. Não vai ser só você que vai estar nesse negócio. Com certeza a Juventus iria. Algum time italiano poderia tentar ele também. Outros times da Premier League, por que não? Agora, questão de encaixe. Hoje o Milinkovic Savic joga no 4-3-3 na Lazio, pela direita. Se a gente puxar pelo esquema do Arsenal, quem joga por ali? Odegaard. E você já contratou o Fábio Vieira para ser, basicamente, sem reserva. Porque o reserva do Odegaard hoje, na hierarquia do Arsenal, é o Fábio Vieira. Agora, ah, mas eu penso em usar o Fábio Vieira como ponta. O meia pela direita. E o Savic mais por dentro, como o meio campo, segundo volante, né? Ou como o segundo volante, ou meio campo ali. Hoje, como o Arsenal funciona. Aquele 4-2-3-1, meio 4-3-3, né? Partei, Odegaard mais pela direita quebrando para dentro. E o Chaka ali um pouco mais pela esquerda, né? Nesse 4-2-3-1, o Savic encaixa ali com o Partei. O Partei teria que ficar um pouco mais ali lado a lado com ele. Existe o encaixe, mas... É mais ali... Onde o Savic faz a diferença... É isso que ele é, o fazedor de diferença. É pela direita ali. Onde jogou o Odegaard. E aí? E aí, my friends? Como é que fica? Por isso que eu falo. Tem que ver o encaixe. É uma boa, um grande jogador? Isso aí não tem nenhuma dúvida. Mas tem uma questão do encaixe. E, cara... Agora... Para a boca pequena. 40 milhões de euros. O Milinkovic Savic com 28 anos. Esse maluco aí, pela parte física dele, na gira uns 4, 5 anos ainda brincando. Principalmente se você puxar os valores que se fazem negócio hoje em dia. Nada. Nada, 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 nada. Questão do João Félix. O Di Masio deu uma entrevista onde falou, ó... Que o Arsenal certamente não é uma opção pelo João Félix. Ele quer jogar pelo PSG. E complica muito pro Arsenal isso aqui também, ó. O Atlético de Madrid não quer perder o João Félix. Isso aqui é verdade. A diretoria do Atlético de Madrid ainda tem uma... O Fabrício Romano fez um vídeo sobre isso. A diretoria, parte do clube, vê ainda a experiência do João Félix vingar. O problema do João Félix é minutagem e a relação dele com o Simeone não é boa. Não é boa. Por isso que ele quer sair. Aí, ó... E quer 130 a 140 milhões de euros por ele. PSG seria a escolha lógica se ele sair do clube. Então, cara, pro Arsenal gastar num cara que você já tem um Gabriel Jesus, mesmo lesionado, gastar essas figuras aqui, mesmo que seja 110, 120 milhões de euros, é pesado. Eu acho que o Arsenal prefere pegar essa quantia e espalhar pelo elenco. Então, eu acho que o João Félix aí, acho que realmente é meio que um sonho. Tanto que no vídeo que eu citei o João Félix com o Arsenal, foi muito mais em relação ao encaixe, né? Ao encaixe ali, que realmente o encaixe dele nesse esquema do Arsenal seria muito, muito natural. Bahia de Munique e a situação do gol. Aí o Fabrício Mano falou, ó... O Bahia de Munique nunca abriu conversas pra contratar o Livakovic, né? Nem teve uma conversa, assim, concreta com os agentes, né? O goleiro croata tem outras opções depois da excelente Copa do Mundo. Trazer o Nubel de volta é a prioridade do Bahia para substituir o Noia. Conversas vão acontecer com o Mônaco. Aí, vamos lá. Aí saiu aqui o Alto Belli junto com o Christian Falk, dois caras da Alemanha muito conectados ao Bahia, falando, ó... Nubel é a prioridade. Já coincide com o Fabrício Romano. Mas as negociações com o Mônaco são necessárias, né? E o jogador também. Keylor Navas é uma opção. É uma opção, Navas, porque ele tá no banco do PSG. Só que o salário do Navas é alto, tá? Uma coisa que o pessoal fala, o salário do Navas é alto. No entanto, o fato que o PSG vai enfrentar o Bahia, o PSG, pode fazer as negociações complicadas, né? O fato que o PSG vai enfrentar o Bahia na Champions League. O Livakovic foi descartado, né? Aí também fala que ir com o Urich como primeiro goleiro no restante da temporada também é uma opção para o Bahia. O clube sabe que pode depender dele e que ele foi muito bem no tempo que ele substitui o Noé, né? O Urich está relaxado e esperando por uma decisão no clube. Situação do Nubel. Saiu na França, o pessoal ali que cobre o Mônaco é... Que o Nubel não tá muito interessado em voltar para o Bahia, a não ser que certas condições sejam encontradas. Por exemplo, se ele voltar, ele quer segurança de minutagem mesmo depois da lesão do Noé. Aí aqui dá uma pegada. Aqui dá uma pegada, né? Se ele quer minutagem mesmo com o Noé saudável... Acho que vocês vão tentar contratar o Navas mesmo ou manter o Urich, viu? Aí enfim, ó. Ainda mais, o Nubel está muito feliz com o tempo dele no Mônaco e adora trabalhar com o treinador de goleiros Frederic de Boeve. Com o que ele acredita ter transformado sua carreira. E realmente ele no Mônaco tá indo muito bem. O Bahia é... A tentativa do Bahia de rechamar o Nubel está criando uma atmosfera tensa com todas as partes envolvidas. Bahia, Mônaco, Mônaco, Nubel, Nubel, Bahia. Porque parece que o clima não tá ficando muito bem. É aí, meus amigos. A não ser que o Bahia ache aí alguma oportunidade. Sei lá, um Sommer da vida, né? Acho que pagar ali um cascalho... Porque o Sommer acaba com o contrato meio desse ano, né? É. Pagar ali um cascalho pro Gladbo. O Gladbo vende, velho. Se aparecer uma proposta boa, o Gladbo vende. Eles venderam o Zacaria, né? Ano passado. O problema é que o Sommer tem 33 anos, né? E o Sommer é um cara que eu acho que ele também não se vê muito como reserva, né? Então, cara... O Navas. O Navas é uma opção. Pelo menos o Navas é o salário. E aí? Vai com o UIT. O resto da temporada. Só o tempo dirá. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.